Juliette, é impressionante ou tu foi pelada ontem? O quê? João, mas não é brincadeira não. Não foi na hora que ela foi tirar o pijama aqui? João, para que agora eu vou no banheiro agora e entrando a dor de barriga. Ô Juliette, é impressionante ou tu foi pelada ontem? O quê? João, mas não é brincadeira não. Não foi na hora que ela foi tirar o pijama aqui? João, para que agora eu vou no banheiro agora e entrando a dor de barriga. Pra vocês me ajudarem, então a culpa é de vocês. Não foi nisso, não. Na hora que você foi tirar a calça, a calcinha foi junto. Pagou pipiu. Pô, já está brincadeira comigo? Não, não faça isso não, eu estou no meu prédio do carro, eu estou na UTI. Não estou na UTI. É sério, pergunta a Camila depois. Não, pipiu mesmo. Piusão, parecendo. Meu Deus, que bacharelho. Jura? Ele é o primeiro de abrir. Ele dá ponte. Jura. João trola Juliette, que cai igual uma patinha. João para a Juliette. Juliette, que história é essa de ficar pelada ontem na hora de se trocar? Juliette então fica louquinha. Mentira, João. Você não fez nada. Mentira que eu fiquei pelada. Ele na hora de trocar a calcinha assim, ó. Você ficou pelada. Ela ficou doidinha pensando que era verdade. Depois ela jura, João. Fala a verdade, João. Ele é primeiro de abril. Aí ela ficou mais tranquila, mas ela estava quase surtando. A brincadeirinha dos dois foi legal, né? Se você gostou, deixa aquele like. Lembrando que hoje é o primeiro de abril, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.